Os recursos serão destinados a ações de proteção social básica e especial. O dinheiro vai auxiliar os municípios gaúchos na recuperação após estado de calamidade pública e emergência no estado, causado pelas fortes chuvas que atingiram a região em maio deste ano. Nós sabemos que os efeitos desta trágica calamidade climática trouxeram um volume maior de atendimentos nas unidades da assistência social, sobrecarregando equipes e também exigindo uma maior busca ativa daquelas pessoas que estão em vulnerabilidade social. Dos 18 milhões de reais, 11 milhões e 600 mil serão direcionados à proteção social básica e 6 milhões e 300 mil à proteção social especial. Só este ano, o governo federal já destinou mais de 52 milhões de reais para a assistência social no Rio Grande do Sul. No total, o governo federal já liberou mais de 100 bilhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Os recursos estão auxiliando, por exemplo, na segurança alimentar, defesa civil, na compra de medicamentos, alimentação escolar, aquisição de arroz, reconstrução de rodovias, reconstrução de escolas e creches e novas moradias. É muito importante que o Sistema Único da Assistência Social integre esse conjunto de ações do governo federal para que as pessoas possam ter condição de reconstruírem suas trajetórias de vida, de família, de convívio comunitário. Vamos lá.